Queremos agradecer a nossa grande audiência por estar assistindo aqui o nosso Hangout, patrocínio exclusivo da Nutrigênese. Melhore seu cérebro, melhore sua vida. Clique aí e aproveite as grandes promoções da Nutrigênese.com.br. O Manuel Jacques de Teresina, ele disse que ele não toma estatina. O Manuel Jacques de Teresina, ele não toma estatina. Mas gostaria de saber da importância então de suplementar com coenzima que é da e se ela vai agir no cérebro. E o que é inositol? É, todas as vezes que você faz suplementação com o enzima Q10, você só tem a ganhar. O único problema é que nem todo mundo, infelizmente, consegue ter um médico para receitar, porque a maioria nem conhece isso, porque nós médicos na faculdade de medicina aprendemos quase nada sobre nutrição. Coenzima Q10 é uma coisa que está no nosso corpo, ele existe lá. Então, tudo isso que você toma coenzima Q10, você melhora o cérebro. Tomando ou não estatina. E o inositol, o Manuel, era considerado antigamente uma vitamina do grupo B. Hoje não se considera mais. A substância inositol, ela ajuda no metabolismo cerebral. Então, várias formas que tem para melhorar o seu cérebro, para melhorar seu nível de energia, inclui inositol, porque ela funciona como se fosse uma ação catalítica. Ela faz uma ação catalisadora. Ela é um cofator. Se nós colocarmos isso na fisiologia, ela é um cofator. Tem várias reações químicas no cérebro, que para que isso aconteça, para facilitá-la, a presença de inositol é fundamental. Por isso que ela é usada. Queremos agradecer a nossa grande audiência por estar assistindo aqui o nosso Hangout, patrocínio exclusivo da Nutrigênese. Melhore seu cérebro, melhore sua vida. Clique aí e aproveite as grandes promoções da Nutrigênese.com.br. Obrigado.